Olha, eu tô bem visto do dia 1º, cara. Tô bem melhor. O atendimento aqui das enfermeiras são excelentes aqui. Aqui foi um hospital que mais me atendeu bem em toda a minha vida. E todos os hospitais que eu passei aqui foram o melhor lugar que eu fui mais bem atendido. E tô sendo tratado bem aqui. Um excelente trabalho das enfermeiras e tal. E as queimadoras foram de segundo grau. E tá um pouco dolorido. As queimadoras foram na região da cara, o peito e nos dois braços. Mas eu estou conseguindo recuperar bem. Tô tomando muito soro, muito medicamento. Mas logo logo eu vou estar bem. Eu vou receber alta manhã. Daí eu vou ir pra casa da minha família, que é lá em Corbelha. Daí lá eu vou conseguir me recuperar melhor. Bem, só 15 dias de atestado médico. Mas tá bom. O meu patrão e minha patrulha estão me dando assistência aqui na parte de alimento. Trazendo tipo, pegando remédio pra mim, que é mais que obrigação deles. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.